A sete ali, o Douglas Baggio, gente, tá difícil esses nomes desses caras aqui, é o Baggio. Agora o Zeivaldo deu bobeira, o novo Horizontino vai na velocidade com o Bocecha. Que isso, véi! Que isso, bicho! Bochecha! Eu não sei por onde ele joga, não, nem que... Que isso, cara! Bochecha, gente, pelo amor de Deus. Não sei que agora é, ué. Vocês também têm uma cabeça... Ah, é, nós que temos. Podre, né, também? Eu falei bochecha. Falei não, bicho! Falei bochecha, gente, que isso? Chamei de Gustavo, que você não é, mano. Ah, eu ia falar, mas... Não é não. Falei não, vocês estão enganados aí. Bochecha, que eu falei. Olha cá, nove minutos, zero a zero. Cruzeiro tá com... Na hora que você for chamar ele, você me chama, eu... Uma falta. Em espanhol, o Xochota, pra poder falar... Meu nome, gente, meu nome que é espanhol. É verdade. A bola fica pererecando. Du, como é que é o primeiro nome dele? É Gustavo, Gustavo. Não vai dar certo isso, não. Peraí. Não vai dar certo isso. Um abraço.